Fala, fala galerinha! E aí, é esse pessoal! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Livros Únicos. Quem ligou a gente pra fazer essa tag foi Vitor Almeida do canal Geek Freak e ela consta de que algumas perguntinhas sobre livros únicos, que por serem únicos, tem características especiais, nós amamos da mesma maneira. Eu só queria dar uma observação que a gente tá em outro ambiente e vai ser assim daqui por diante. Vai dar certo. Porque Norberto se mudou, então... Eita, o quê? Tentamos fazer o melhor arranjo aqui. Pra permanecer, né, nos mesmos padrões. Já tá? Mas dá certo. Um livro único que te deixou querendo mais ou desejando uma continuação. Eu trouxe baseado em fatos reais, apesar de ser um livro bem completo, eu fiquei curiosa pra saber o que aconteceu com ela depois. Eu acho que eu leria uma continuação desse livro aqui. Ah, leria. Quem não leria, né? Eu leria uma continuação de Léxico, que eu gostei muito da história também. Acho que poderia, né, ter uma continuaçãozinha pra gente saber um pouco mais da história, embora tenha um fim. Um livro único que conseguiu cumprir a sua proposta. Ah, eu vou falar de novo dele, ó. Ah, vai não que... Ah, vai sim. O livro do tempo é um livro que eu gosto demais. Não tem como explicar direito a sinopse dele, que é uma coisa bem louca, mas eu acho que é a proposta da autora que, inclusive, ganhou o prêmio. Foi vencedor do Pulitzer. Então, eu acho que vai ser um livro do mínimo muito bom, né? Deve ser. Aí fica no ar. Quem lê? Agora, falando em livros que têm uma proposta a cumprir, um livro que eu também vou repetir aqui, é o Gigante Enterrado. Eu amo esse livro. Ninguém sabe o quanto eu amo. Eu gosto do livro. Bissar que leu, por favor, come pra que o meu liga, aqueles. Tem uma proposta aqui, e a pessoa tem que ler pra saber. E é até o final, viu? É até o final, ok, aqueles? Se deu uma alimentada. Falando o meu povo que... Porque essa semana teve no Twitter uma discussão, essa semana passada, né? Foi. Sobre esse livro aqui. Mas vai dar certo. Vamos pra frente. Ei, pessoal. Chateada que ninguém gostou do livro dele. Um livro único com personagens também únicos. Eu quero saber quem é que discorda. Eu não sei quem é. Olha, este livrinho aqui, gente, O Sorriso da Hina, a construção de personagens que existe dentro desse livro, ele não está mais à venda no momento. Ele foi lançado de maneira independente por Gustavo Ávila, mas ele vai ser lançado pela Verus. Então, em breve, mais pessoas puderam comprar e ler este livro que vale muito e simu a pena. Personagens únicos e marcantes. A gente vai encontrar ontem. Toda luz que não podemos ver este livraço com personagens cativantes e marcantes em suas aventuras. E a Greg fala assim... Olha, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiz... Ah, esses personagens bem bacanas, né? Mas, tipo assim, não tem muita coisa. Mas, quando terminou o livro, você se apega. E, de fato, são eles que constroem a história. É a história da vida deles. Faz sentido. Até porque, se não tiver personagens, o livro não existe, né? O que é que eu estou falando aqui? Um livro único com cara de trilogia ou série de tão completo. Está aqui, ó. Esse livro aqui, eu já falei também sobre ele algumas vezes. O Interlúdio. Também é nacional. É bom. Na verdade, eu coloquei ele nessa categoria porque é um livro muito longo. No sentido de... São 30 anos de história. Sim. Então, eu achei que é uma coisa bem completa. Pois, um livro também que é bastante completo. É A Arte do Jogo, de Chad. Eu não sei nem dizer esse nome aqui no mês. Herbeck. O livro não tem 30 anos, não. Mas, acontece bastante coisa... Bastantes coisas... É bastante ou bastante? Coisas bastantes. Acontecem coisas bastantes para que esse livro se torne muito completo. E que daria uma série. Daria. Porque é muito legal. E são temas... Tem uma polêmica aqui, viu? Eu não dei nada quando eu li. Quando eu lendo, eu dei. Um livro único que você leu super rápido e não largou enquanto não terminou de ler. Eu acho que um dos livros mais rápidos que eu falei na minha vida foi No Escuro. E é imenso. É muito grande esse livro porque a diagramação dele é... Ok. É muita legal. Ok, ó. Quase que vem daqui do meio do livro até o finalzinho. Até que não é lombar. Exatamente. É um thriller. Eu não me aquietei enquanto eu não terminei isso aqui. E eu nunca vou parar de falar isso porque eu acho que foi o livro que mais me prendeu na vida. Foi No Escuro, de Elizabeth Haynes. Pois a mesma coisa aconteceu com o Garoto no Convés, de John Boyne. Que também parece fininho, mas não é. Porque a diagramação dele também é apertada. É bastante... São muitas letrinhas. História que vale a pena. Ser lida e conhecida. Emocionante. E divertida. Também. Ri e chorar, né? No mesmo lugar. Gostou? É, não é o que a pessoa faz. Tem que aceitar. Não importa se eu gostei. Um livro único de um dos seus autores ou autoras favoritos. Eu não sei se eu posso colocar esse livro porque eu só li dois livros dessa autora. Ah, mas aí, olha. Mas, enfim. Eu gosto muito da narrativa dela. É Jennifer Egan. Eu trouxe aqui pra ilustrar o Torreão. Que eu li A Visita à Coração do Tempo e li o Torreão. E a leitura dela é um negócio muito singular, rapaz. Muito demais. Sério, muito boa. Não é um livro que eu acho que todo mundo gostaria de ler. Ela é muito boa. Eu tenho mais dois livros dela que eu pretendo ler. Você já tem todos? Diga aí, se eu não sou... Você tá só? Eu comprei, tipo, os quatro de uma vez. Mas eu também faço isso. Não vou mentir que eu faço isso com o Daniel Galera. E o livro que eu trouxe aqui só pra representar é Mãos de Cavalo, né? Porque... Ai, é tão bom. É um dos melhores. Aqueles que acham cada um um dos melhores. Tá representado aqui. Bem representado. Um livro único que você recomendaria a todos. Essa eu fiquei bem em dúvida, porque eu pensava em um... Aí uma pessoa com esse estilo não iria gostar. Aí eu escolhi o presente do meu grande amor. Por motivos disso. São muitas histórias. Pronto. Então agradaria muitas pessoas, eu acho. Ah, não. Escolhe um e pronto. Pronto. Porque aí, ó, fica... Fica... Né? Você pode gostar mais de uma história, mais de outra. Mas aí sempre vai ter alguém que vai se identificar com algum. Depois, um livro que eu acho que todo mundo iria gostar. E se não gostar, paciência. Minha Metade Silenciosa, de Andrew Smith. Porque, diga assim, não é bom? É bom. É muito bom. É muito bom. E trata também de assuntos polêmicos, de muitos assuntos. É um young adult. Então é um livro fácil de ser lido. E é um livro, ao mesmo tempo, que é simples, ele é muito profundo. Um livro único que te fez chorar. O último que eu lembro agora foi Bisco Roxo, que inclusive a gente já falou sobre esse livro. Não foi um livro assim, por exemplo, que eu chorei no final. Foi um livro que, em um momento específico da história, eu chorei. Porque, gente, que livrão, viu? Que livrão da porra. É, o quê? Meu Deus do céu, que livro. Quem não leu ainda, leia, porque que história, minha gente. Muito, 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 muito boa. Isso é verdade. Mas eu não chorei. Olha, chega que eu fiquei com o coração doendo. Foi o menino que desenhava Monstros. É um livro que eu comecei a ler sem dar nada. E quando foi terminando, quando acabou, eu não aguentava mais. É um livro que, olha, só... Somente. Um livro único fora da sua zona de conforto. Qual é? Eu rodei aqui só, viu? Atrás desse, mas eu decidi colocar Dimona por dois motivos. Por ser um HQ, né? Que eu não costumo ler. E por ter um pezinho ali na fantasia. Assim, mais ou menos, né? Um negócio meio... Per poderes. Que não é muito o meu estilo de leitura. Então, foi um livro que eu saí bastante da minha zona de conforto. Inclusive, já falei sobre ele em outro vídeo também. Um livro que é um pouco fora da minha zona de conforto. Que foi, na verdade, uma leitura fora da minha zona de conforto. Foi Olhos de Cão Azul, de Gabriel Garcia Marques. Porque é um livro de contos. E eu não sou muito acostumado a ler contos. E quando eu comecei a leitura, eu percebi que a escrita também era um pouco mais difícil. Foi um livro complicadinho de ler. Mas é muito bacana e tem vídeo aqui no canal também. E agora a gente vai indicar algumas pessoas pra fazer essa tag. Primeiramente, eu vou indicar Maremoto, porque ele está em VEDA. E se ele não tem programação pra próxima tag, já fica aí a dica. Tô ajudando aí. Ah, é uma ajuda aqui que tá rolando. Também a gente vai indicar Carol, do canal Tem Que Ler, aqui de pertinho de Recife. Mais de pertinho um pouco, a gente vai indicar outro canal daqui de Natal, Camila, do Estante Torta. O Feitiche Literário, de Cadu, essa pessoa maravilhosa. Ai, a gente combinou, bate aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito. Compartilhar pra todos os amigos, porque a gente tá chegando em 5 mil inscritos. Então, vamos ajudar a gente a chegar cada vez mais depressa. Esses livros que a gente falou, tão com o link aqui no box de descrição, então se você quiser comprar, é só acessar, não vai pagar nada mais por isso. E vai tá ajudando o canal. Fica ligado nas nossas redes sociais e em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. E agora a gente vai indicar algumas pessoas pra fazer essa tag também, porque... Sim. Na verdade, porque a tag é o briga. Mas o que é que... Primeiramente... Eu vou falar para a TV.